Fofozão Top Mil Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando, ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando, hoje eu mato meus desejos E também mato o desejo dela, a noite toda assim Ela é grudada em mim, morro pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto, é dançar porra beijando E foi a noite toda assim, ela é grudada em mim, morro pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto, é dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando, ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando, hoje eu mato meus desejos E também mato o desejo dela, a noite toda assim Ela é grudada em mim, morro pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto, é dançar porra beijando E foi a noite toda assim, ela é grudada em mim Morro pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto, é dançar porra beijando Porra são top mil Aô, chão mineiro Precisei de mil frases certas pra te conquistar E tinha uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar Em um minuto só, desde você Conheço alguém que jogou fora um diamante Loucura né, mas eu choquei Quem já trocou um grande amor por um instante Por isso não, mas eu troquei Coração fala, como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão E ela falou que não tem mais conversa Agora tô com essa Agora tô com essa Quero deixar aqui um forte abraço A toda minha galerinha de São Romão Conheço alguém que jogou fora um diamante Loucura né, mas eu troquei Quem já troquei Quem já trocou um grande amor por um instante Por isso não, mas eu troquei Coração fala, como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio coração Como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre por as vezes E ela falou que não tem mais conversa Coração fala, como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio coração Como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre por as vezes E ela falou que não tem mais conversa Agora tô com essa Quero deixar aqui um forte abraço Minha filha Monique Segura o ala assim Te amo, filho É a quinta vez Que você me liga assim do nada Que dorme em cama sem parar A quinta vez que a gente terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que tô beijando em outra boca Depois que conheci você Então diz porquê Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Então diz porquê Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que te traí, não te pertence mais Solteiro não traz, solteiro não traz Você me iludiu, seduziu e depois caiu fora E disse que era o amor da sua vida que você adora Virou minha cabeça até falou em casamento E eu feito idiota acreditei em todos os momentos Inocente, impaciente, foi aonde eu errei Já entrei na contramão, todas as cartas eu joguei Me iludiu, me feriu, nesse jogo eu perdi E agora estou sofrendo, e paixão quase morri Vai se arrepender, quando perceber que tronho ou fria O cara que doamos é de covardia Vai fazer contigo tudo que fez comigo Então vai se lembrar, dos momentos felizes que vivemos Em meia noite vai ligar, vem E não aguenta mais, pois está sofrendo Você me iludiu, seduziu e depois caiu fora Quem disse que era o amor da sua vida que você adora Virou minha cabeça até falou em casamento E eu feito idiota acreditei em todos os momentos Inocente, impaciente, foi aonde eu errei Já entrei na contramão, todas as cartas eu joguei Me iludiu, me feriu, nesse jogo eu perdi E agora estou sofrendo, e paixão quase morri Vai se arrepender, quando perceber que tronho ou fria O cara que doamos é de covardia Vai fazer contigo tudo que fez comigo Então vai se lembrar, dos momentos felizes que vivemos Em meia noite vai ligar, vem E não aguenta mais, pois está sofrendo Vai se arrepender, quando perceber que tronho ou fria O cara que doamos é de covardia Vai fazer contigo tudo que fez comigo Então vai se lembrar, dos momentos felizes que vivemos Em meia noite vai ligar, vem E não aguenta mais, pois está sofrendo Aô, peito velho Essa pra beber, cara Aguenta Forrazão, top mil Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda, mas é puta Tô de rolê com a prostituta Ai que gata Mas é puta Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda Ela é linda, mas é puta Tô de rolê com a prostituta Ai que gata Ai que puta Eu viajo nela E eu tiro onda com ela Aonde eu chego Não tem jeito A moça paga o pau Eu viajo nela Eu tiro onda com ela Eu banco mesmo A figura no jeito Dinheiro é pra se gastar Eu gosto de luxar Eu banco mesmo A figura no jeito Dinheiro é pra se gastar Eu gosto de luxar Eu tô gostando de uma prostituta Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda Ela é puta Tô de rolê com a prostituta Ai que gata Ai que puta Forte abraço Forte abraço meu amigo Te mato Simbora macho velho Bora comer água Bora embora Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda Mas é puta Mas é puta Tô de rolê com a prostituta Ai que gata Ai que puta Eu viajo nela Eu tiro onda com ela Eu tiro onda com ela Eu gosto de luxar Eu banco mesmo A figura no jeito Dinheiro é pra se gastar Eu gosto de luxar Valeu Forrozão Top Agora doisão Essa é Mais uma Doída Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto fio Que agora tanto faz O nosso amor Caleixou Apanhou Apanhou Que cansou Na minha cama Você fez tanta falta Que o meu coração Te expulsou Não tem paz Eu e você Capacinho de entender Você me deu aulas De como aprender De esquecer Foi mais Mas não é mais Minha notificação preferida Já foi Mas não é mais A número da minha vida Sinto em Te dizer Mas eu já superei você Foi mais Não é mais A minha notificação preferida Já foi Mas não é mais A número da minha vida Sinto em Te dizer Mas eu já superei você É assim Mais ou menos A A A Agora Moisés Costa Aquele abraço Vai tudo bem Puxa e o Nil O nosso amor Calejou Apanhou Apanhou Que cansou Na minha cama Você fez tanta falta Que o meu coração Te expulsou Não tem paz Se eu e você Capacinho de entender Você me deu aulas De como aprender De esquecer Foi mais Não é mais Minha notificação preferida Já foi Mas não é mais A número da minha vida Sinto em Te dizer Mas eu já superei você Foi Mas não é mais A minha notificação preferida Já foi Mas não é mais A número da minha vida Sinto Em Te dizer Mas eu já superei você É assim Mais ou menos Porração Top E é por isso que eu falo Só sofre de amor Quem não tem dinheiro pra beber É isso E essa vai A minha linda Micaela Silva Um abraço Um suspiro Eu espero encontrar A pesada tentação E no caminho Faz confundir O coração Com o suspiro Fico cheio de saudade E me entrego ao passar Ao seu sorriso Comprometido Com o nosso amor Não tenha medo Não tenha medo de perder Nada irá Nos separar Eu estarei Toda a vida contigo Amor que queima Amor que mata Amor que sente Esse amor Esse amor que não se engana Que desafia o destino Amor que vive Amor que mata Amor que age Esse amor que nunca morre Mesmo sendo proibido Eu te amo tão forte Amor que não se engana Eu espero encontrar A pesada tentação E no caminho Faz confundir O coração Com o suspiro Fico cheio de saudade E me entrego ao passar Ao seu sorriso Comprometido Com o nosso amor Não tenha medo De perder Nada irá Nos separar Eu estarei Toda a vida contigo Amor que queima Amor que mata Amor que sente Esse amor que não se engana Que desafia o destino Amor que vive Amor que mata Amor que age Esse amor que nunca morre Mesmo sendo proibido Amor que queima Amor que mata Amor que mata Esse amor que não se engana Que desafia o destino Amor que vive Amor que mata Amor que age Esse amor que nunca morre Mesmo sendo proibido Eu te amo Eu te amo tão forte Amor que não se engana Amor que não se engana Eu te amo tão forte Já está com o outro Já está com o outro Você sabe que não vai durar Na primeira briga você vai ligar Chora no arrependida Já volta pra minha vida Porque só que eu te suporta Sou eu Só que te aguenta Sou eu Quando você fica nervosa Seu chá de camomila Sou eu Sou eu Que te aquece no frio Sou eu Que preencha o vazio Sou eu Sou eu Sou eu O cara que te ama Sou eu Que te aquece na cama Sou eu Sou eu Porque só que te suporta Sou eu Você sabe que não vai durar Na primeira briga você vai ligar Chora no arrependida Pra voltar pra minha vida Porque só que eu te suporta Sou eu Só que te aguenta Sou eu Quando você fica nervosa Seu chá de camomila Sou eu Sou eu Que te aquece no frio Sou eu Que preencha o vazio Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu O cara que te ama Sou eu Que te aquece na cama Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Que te aquece no frio Sou eu Que preencha o vazio Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu O cara que te ama Sou eu Que te acalma na cama Sou eu Sou eu Porque só que te suporta Sou eu Forrozão Top mil A pegada Feliz Um dia eu quis levar você muito a sério Mas percebi que sua vida tinha muitos mistérios Eu tentei outra vez Eu tentei outra vez Parei Eu parei de tentar E deixei de te amar Outra vez E agora Eu não posso Ficar do teu lado Mas não E agora Eu não posso Eu já me entreguei Qualquer O que? Meu coração Vem pra canta essa comigo, convido meu parceiro Walter Moraes, o fera de mina Chega pra cá meu brother Valeu forró top mil É nó meu brother, junto e misturado Volta pra nós, bora Começa Um dia eu quis levar você muito a sério Mas percebi que sua vida tinha muitos mistérios Eu tentei uma vez, eu tentei outra vez e parei Eu parei de tentar e deixei de te amar de uma vez E agora eu não posso ficar do seu lado, mas não E agora eu não posso Eu já entreguei pra outra alguém Meu coração E agora eu não posso Ficar do teu lado, mas não E agora eu não posso Eu já entreguei pra outra alguém Meu coração Valeu forró top mil E eu só vencer meu brother Sempre junto e misturado Walter Moraes Tamo junto Aô, trechonado Bora meu patrão Walter Moraes Essa ficou linda demais Meu coração Forrózão Forrózão Top mil A picada Original Quero deixar aqui um forte abraço O meu amigo Jailton Segura baixo velho Aô, trechonado Numa tarde de domingo Me bateu uma tristeza E eu comecei a chorar Peguei o meu jipão e saí acelerado Fui parar na porta de um bar Quando eu cheguei lá Pedi logo uma cerveja Colocaram em minha mesa E começaram a me falar Quando eu cheguei lá Pedi logo uma cerveja Colocaram em minha mesa E começaram a me falar Ó, meu amigo Vê se deixa de revolta Pode ter certeza Que ela vai estar de volta Ó, meu amigo Vê se deixa de revolta Pode ter certeza Que ela vai estar de volta Será que vai? Será que vai? A garçom neta anda dizendo Que vai quebrar meu gás Será que vai? Será que vai? A garçom neta anda dizendo Que vai quebrar meu gás Será que vai? Será que vai? A garçom neta anda dizendo Que vai quebrar meu gás Será que vai? Será que vai? A garçom neta pegou rosura Que vai quebrar meu gás Numa tarde de domingo Me bateu uma tristeza E eu comecei a chorar Peguei o meu jipão E saí acelerado Fui parar Na porta de um bar Quando eu cheguei lá Pedi logo uma cerveja Colocaram em minha mesa E começaram a me falar Quando eu cheguei lá Pedi logo uma cerveja Colocaram em minha mesa E começaram a me falar Ó meu amigo Vê se deixa de revolta Pode ter certeza Que ela vai estar de volta Ó meu amigo Vê se deixa de revolta Pode ter certeza Que ela vai estar de volta Será que vai? Será que vai? A garçom neta anda dizendo Que vai quebrar meu gás Será que vai? Será que vai? A garçom neta anda dizendo Que vai quebrar meu gás Será que vai? Será que vai? A garçom neta anda dizendo Que vai quebrar meu gás Será que vai? Será que vai? A garçom neta é borrosura Que vai quebrar meu gás Porrozão top mil Um forte abraço, atuei construções Essa você pode confiar E no silêncio da noite eu escuto a sua voz Eu tô sozinho nesse quarto, mas eu tô pensando em nós Aonde é que eu tava com a cabeça quando eu te machuquei Quando eu te fiz chorar, eu não sabia que eu te amava Quando eu te vi com outro, meu coração estremeceu Você passou por mim e não reconheceu Mas eu vou lutar pra ter você de volta Tá fora dele, ninguém fica comigo Eu posso até jurar, não vou mais ser bandido E dessa vez vai ser diferente Eu posso até mentir, mas coração não mente Tá fora dele, ninguém fica comigo Eu posso até jurar, não vou mais ser bandido E dessa vez vai ser diferente Eu posso até mentir, mas coração não mente Aonde é que eu tava com a cabeça quando eu te machuquei Quando eu te fiz chorar, eu não sabia que eu te amava Quando eu te vi com outro, meu coração estremeceu Você passou por mim e não reconheceu Mas eu vou lutar pra ter você de volta Tá fora dele, ninguém fica comigo Eu posso até jurar, não vou mais ser bandido E dessa vez vai ser diferente Eu posso até mentir, mas coração não mente Tá fora dele, ninguém fica comigo Eu posso até jurar, não vou mais ser bandido E dessa vez vai ser diferente Eu posso até mentir, mas coração não mente Tá fora dele, ninguém fica comigo Eu posso até jurar, não vou mais ser bandido E dessa vez vai ser diferente Eu posso até mentir, mas coração não mente Coração não mente Oh coração bandido E essa vai ao meu compadre, Tandilo Almeida Simbora, vai chover, bora comer água Nem liga, seu banco de trás vira rir Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pra as quadrelas, sua janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lombra, vou dar-se a insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Eu elevo livre do imprevisível Desculpe minha lombra, vou dar-se a insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Essa porra toda que me se pode esperar Tudo menos isso que cê tá pensando agora e eu resumo É muito mais que uma longa história pra contar É o sabor do desfrazer, a aurora É como um beijo com um gosto de vodka Porque aprende cedo a fugir da lógica É como um beijo com um medo, a rotina melhor de cá Eu vi que o segredo de uma vida sólida É quebrar a estatística, deixa o mundo girar Já pensou se eu parasse naqueles dias de chuva Fiquei a lama, atrapalhado, só assisti brilhar A vida me adotava mais do que vi era escura Mas me provoca loucura, só mais um adadivar Se o banco de trás vira rir Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é luz Se a janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lombra Roda-se a insônia Pois quem dorme sonha, quem vive e realiza Eu elevo o nido do imprevisível Desculpe minha lombra Roda-se a insônia Pois quem dorme sonha, quem vive e realiza Eu elevo o nido do imprevisível Eu até posso ser, mas pra ser bem sincero Não sei o que cê acha, mas sei bem o que quero Vou atrás do que importa, outra parte eu espero Hoje ganho o mundo e depois um V12 amarelo Vim pra seu sonho, foda-se a insônia A gente aprende, a gente apanha Banco de trás é Babilônia, mais um residente Dessa longa vida cigana, caralho Partiu pro dia seguinte, vai desculpando Minha longa de insano, fim de semana Carreta tripulada, firma muda de cena O certo se perder no jogo, quando uma mãe já se ganha Se o banco de trás vira rei Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quadrilas, a janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lombra, foda-se a insônia Pois quem dorme sonha, quem vive realiza Eu elevo o nível, o imprevisível Desculpe minha lombra, foda-se a insônia Pois quem dorme sonha, quem vive realiza Eu elevo o nível, o imprevisível Eu elevo o nível, o imprevisível Legenda Adriana Zanotto